Vai, quem sai bate palma junto Eu sei o tempo depois E evitar que o pego Eu sei o tempo depois Foi apenas um todos Nada vai me afastar do que eu já construí Ela é mais forte que tudo o que eu já fiz O que você faz pra mim? O que você faz pra lá? O que você faz pra mim? O que você faz pra lá? 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 Eu quero ver aonde vou encontrar Onde será que ela está? Você vai ignorar tudo o que já aconteceu E você vai ignorar tudo o que já aconteceu O que você faz pra lá? 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 Onde será que ela está? Mais cedo ou mais darei Eu vou encontrar O que você faz pra lá? 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 Onde você faz pra lá? O que você faz pra lá? O que você faz pra lá? A CIDADE NO BRASIL